Jussi Elton Francisco Nascimento de Oliveira, de 24 anos, morreu no último dia 17 de março. O jovem havia dado entrada no hospital após ser vítima de um atentado. Ele e um amigo identificado como Gabriel foram atingidos por tiros durante um atentado por volta das 18 horas do dia 15 de março. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Meitzilândia, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. Jussi Elton levou um tiro no abdômen, enquanto Gabriel foi atingido no ombro. A polícia militar chegou ao local minutos após o crime, mas as vítimas já tinham sido levadas para o hospital municipal. Gabriel foi liberado no mesmo dia. Jussi Elton precisou ser transferido para o hospital regional em Altamira, onde passou por um procedimento cirúrgico, mas não resistiu e morreu. A mãe de Jussi Elton soube da morte do filho após receber mensagens de familiares e não consegue entender o que houve com o jovem. E o meu filho morava na Surinê comigo, lá no ramal Acesso 2, Cachoeira, e ele foi para a Medicilândia. Segundo a mãe do rapaz, ele vivia na roça e havia ido morar na cidade após receber uma promessa de trabalho. E eu estava na cidade de Altamira, deixei ele na roça quando ele chegou. E no entanto, ele disse que ia para lá para trabalhar. Até então eu não achei nada demais, porque ele tinha o costume de sair para trabalhar fora, apesar de ele ter um leve autismo, porque todo o dinheiro que ele pegava era para comprar brinquedo, caixinha de som, luzinha de LED. Ele não se importava muito com a vida. Para ele tudo estava bom. Vítima de um atentado ainda não explicado. O jovem seria pai em pouco tempo. A namorada estava grávida de sete meses. Sem entender o que aconteceu, a mãe do jovem lamenta a perda do filho e pede por justiça. Tinha sentimento de criança, pensamento de criança. E aí ele foi para lá. Quando foi no domingo pela manhã, eu estava lá na roça, quando o rapaz foi me avisar sobre o que tinha acontecido com ele. De imediato eu vim para Altamira, mas eu cheguei às três horas da tarde e ele faleceu às duas. No entanto, eu busco a resposta, né? Querer saber quem e por que fez isso com o meu filho. Eu busco justiça na realidade. A polícia segue investigando o caso e conta com o apoio de testemunhas para descobrir o que aconteceu e quem são os responsáveis pelo crime. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima, através do número 181 ou número de emergência da polícia militar. Ou 190.